Música 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 O Pai Nosso, um Ave Maria, pelas intenções da Senhora Mariana, de toda a sua família, pelas intenções e saúde de quem os ajudou ao longo desta semana e por alma de todos estes cultos. Benedico nos Dóminas, até que Tua Dona, cueda Tua Largitate, sumo sumo túlio, per Cristo, um Dómino Nostro. Amém. Música 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 Música